1.795 dias na prisão. Esse foi o tempo em que Antônio Cláudio Barbosa de Castro ficou privado de liberdade. Do lado de fora da CPPL-5 em Taitinga, região metropolitana de Fortaleza, a emoção dominou os familiares que aguardavam ansiosos a liberdade do homem preso injustamente. Hoje é um dos dias melhores da minha vida porque meu irmão está voltando para nossa casa. Tamanha felicidade para explicar para vocês, eu estou muito feliz. Antônio Cláudio chegou a ser julgado. A pena foi por estupro, nove anos de prisão. Ele cumpriu mais da metade da pena, até o caso dar uma reviravolta. A soltura foi assinada pouco tempo após a revisão da sentença, na tarde de ontem. Eu não consigo imaginar como pessoas que se consideram seres humanos colocam uma pessoa inocente dentro de um lugar desse aqui, onde eu passei todo tipo de coisa horrível. Mas também tem muitas pessoas maravilhosas. Ninguém deve generalizar, não. E assim, pessoal, ninguém deve acreditar em tudo que as pessoas falam, não, porque aqui também tem muita gente de coração bom. Na época em que Antônio Cláudio foi preso, ele era dono de uma borracharia no bairro Mondubim, em Fortaleza, e não tinha antecedentes criminais. Ele foi acusado de ser o maníaco da moto. Um criminoso que se tornou conhecido porque circulava em ruas de Fortaleza em uma moto vermelha. Abordava mulheres com uma faca e em seguida as estuprava. A condenação teria sido sustentada apenas pelo reconhecimento de uma vítima, uma criança de 11 anos. A menor o reconheceu pela voz, reconheceu uma voz que achava que era a do estuprador. Na verdade, não era do estuprador, mas a menor abalada achava que era. São as chamadas falsas memórias. Ela tinha uma memória que a gente chama de falsa memória e, por causa da voz, achava que era ele. E, infelizmente, na hora que ela falou do nome dele, sem qualquer tipo de cautela, a foto dele circulou nas redes sociais. E, nesse momento, não tinha mais como voltar atrás. Outras inconsistências no processo fizeram com que a Defensoria Pública pressionasse por um novo julgamento. Entre as evidências apontadas pela defesa, está a de que o autor do crime tem cerca de 1,80m, com base em vídeos que registram o homem cometendo os atos. A altura de Antônio Cláudio é de 1,59m. Além disso, havia provas de que ele não possuía uma motocicleta de cor vermelha no período em que os crimes foram cometidos. Ainda de acordo com o defensor público, duas investigadoras que participaram da condenação de Cláudio na época perceberam o erro e solicitaram o novo julgamento. Elas tinham certeza, quando falaram comigo, que não era ele, porque, inclusive, já tinham identificado o verdadeiro estuprador e estavam investigando o verdadeiro estuprador, o verdadeiro maníaco da moto que, na ocasião, estava em liberdade, enquanto Cláudio, inocente, estava preso. E a polícia está colhendo elementos para que, com calma, com cautela, o verdadeiro maníaco da moto possa ser preso, que não é o Cláudio.